Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Chegamos agora em Piuí, Minas Gerais. Fomos recepcionados pelo motogrupo Motoclube Carcaraz da Canastra. Olha aí, ó, nosso amigo Carlos, a quem a gente já agradece. Seu carro, nosso muito obrigado, viu, pela receptividade. E aqui é um local privilegiado, viu. Aqui a gente tem uma visão da cidade espetacular. Olha ali, ó. Aí a cidade. Cidade. Olha aí que coisa linda. Cidade de Piuí, Minas Gerais. Olha aí, ó. A visão aqui do... Da sede do motoclube Carcaraz da Canastra. Olha aí. É uma visão realmente privilegiada, viu. Privilegiada. A visão espetacular. E aqui fica a igreja, ó. Olha a igreja aqui, ó. Vamos dar uma descansada. São 17 horas. Vamos dar uma descansada, tomar banho. Vamos dar uma descansada e eu vou dar uma voltinha na cidade. Para conhecer. Vamos dar uma descansada e eu vou dar uma descansada. Motoclube Carcaraz da Canastra. Olha aí, ó. Liberdade e respeito. Sede legal, viu. Sede legal. E aí, a galera tá aí. Sede legal. ... ... ... Seu Carlos Se apresenta aí para O canal do professor Atiliano Ô pessoal Boa tarde Eu sou o Carlos, é o presidente Presidente do Motocrupo Percaraz da Canastro, Piuí, Minas Gerais Minas Gerais, está dando apoio para a galera aqui É, um apoio para a galera que está chegando aí Professor Atiliano e a turma dele Isso, Mariano E Netão, olha ele aí E nossas mulheres Daisy Nunes, aquela ali E Nena Representando aí O Motocrupo Percaraz da Canastro E recebendo a turma com o carinho Legal, a gente agradece E já nos colocamos A disposição que quando resolver ir A Alagoas Não importa o local de Alagoas Porque nós temos base Em Arapiraca Temos base em Maceió E temos base na divisa De Sergipe E Alagoas Que é dividida por quem Por quem, por quem? Rio Rio São Francisco Isso mesmo Nossa, muito obrigado Fica aí o convite Para a próxima Quando o senhor quiser ir Viu? O senhor e toda a galera Qualquer Vamos lá Mariano está colocando ali o elite do Do assalto Olha ali Olha aí, Tassi Ovo já colocou Você não quis ir Olha ele aí Aqui É Legal Legal Quem decidiu Quem decidiu o que? O que você está começando ali comigo Não, Mariano, acho Aqui Tá decidido Legal, legal Ô, ô, ô Carlos Já estamos entregues Estamos agora No local Correto Exato O senhor fica à vontade Se tiver outras coisas para fazer Fica à vontade Ah, mas não se preocupe não Fica à vontade Que aqui A partir daqui Ô, Neto Neto A partir daqui A gente Comanda, né? É Eita E E E E E E E Estamos juntos Todos